Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Tales of Esperia para o episódio número 24 e no último episódio nós conseguimos a waifu, yeah! E agora nós temos os laços fortes. Bem, vamos tentar resolver as coisas aqui então. Nós temos duas alavancas que a gente pode mexer, essa que vai para baixo e essa que possivelmente vai para cima. Ué, uuuh, ok, ahn, tá, gafa da vida, eu tenho quantas, eu tenho 10, acho que dá, acho que não deve ter um save aqui não, né? Tem? Porra, então peraí, já vamos salvar. Muito agradecido. Então tá, agora a gente pode seguir sem medo. É, então esse sobe, porém a gente tem um aqui que é para descer. Ah, não tem efeito? Ahn. Oh, pera. Aqui também não tem... Calma, e se eu falar para sair? Está trancado por fora. Aqui também não dá para fazer nada, então vamos subir. Você deve estar muito lá embaixo da torre. Ó, tem um item ali atrás. Você é muito mais forte, né? Ou seja, você pode usar o limite de Overlimits? Ah, certo. Sim, então... Hum, o que é isso? O limite de Tôr, que é o limite de Tôr. Você pode usar o limite de Overlimits mais forte. O que é que você pode usar? Hum... Se você for a sua habilidade, não é? E aí, o que você quer dizer? A habilidade é a habilidade. A habilidade é a habilidade. A habilidade é a habilidade que você pode usar. Hum... Eu não sei bem, mas... É assim? Você sabe o que você está fazendo? Ei, ei... Então, vamos lá. Vamos lá. Ok. Operação dupla. Hum... Alright. Opa. O bicho ali. Tem... Caramba. Cavalo rapineiro. É, não é tão forte. Cavalo rapineiro. É, o problema é que ele dá muito dano. E não tem pouca vida também não. Fazer isso aqui em dois vai ser um saco. Sério. Tipo... Vai ser muito... Chato. Casaco de couro. Tá... Temos peitoral e traje de batalha. Temos peitoral e traje de batalha. Traje de batalha melhor. Casaco de couro. Ok. Ah, eu já tinha equipado o anel nela. Então, por isso que ela está... Quero deixar o máximo de vida possível. Só pra garantir que eu não vou tomar um... GG jogão. Ok. Tá, três e cem. Tchau. Uma de laranja Machado crescente Refletir, rolar Me dá mais ataque Então vamos aí, por enquanto Ok Toma essa Cara, a gente tá com a raiva O cara tá muito contente, mano, na moral Soltado É, tem bastante vida Tá, porque derrote o passaralho primeiro Mas de base Nice Talvez eu tenha que descer depois Foi vantagem É Peraí, você é um bandido Ah, mas não tem informação dele Aqui Ok, três e trezentos Vida Ok Tá, ah E aí Ué Ah Ah, não é aqui também? É onde, então? Ué. Não. É onde que tem que ir? Porque aqui não tá indo. Aqui foi onde a gente pegou a arma. Seu. Não. Deixa eu comprar mais algumas aqui. Pra uns melange também, que... A minha lá tá gostando de usar, então vamos aproveitar. A Judy. Cara, sério, pra onde eu tenho que ir? Ah... Eu tô falando, não consigo ver a parte de baixo da tela, por isso que... E aí? Opa. Ó. Ó. Ué. Então não sei, ainda melhor agora que tem a Wife. Cadê o cara, o Atali? Eu não sei se que o pare tão preocupado. Eu não sei se que o meu pai não quiser. Eu não sei se que vai sentir nervioso. A pessoa sempre não tem problema. Eu não sei se que esse pai não está. Mas, se você que eu disse... E você que tenha de ser nervosa, não sei se você não tem que se chamar. Eu não sei se que você... Encoquece você, se você quer que se isso, você está. Não, sai. Filha da puta. Matar esse velho lazarento. Eu estou chamando Estel. Ritamordio. E então eu sou... O senhor. Reibem! Reibem! A gente não pode acreditar assim. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu não tenho certeza. Você é muito louco. Eu não tenho certeza. Você é que estava aqui? Eu estava vendo o que estava aqui? Eu estava vendo o Blastia. Você estava vendo aqui? Como você estava? Eu... Eu estava... Eu estava levando para pesquisar. Eu estava sendo pesquisito. Eu estava sendo pesquisito. Eu estava... Eu estava levando para pesquisar. Eu estava levando para pesquisar. Eu estava levando para pesquisar. Eu fiquei lembrando o que é que foi? Eu não sei. Então, você está em algum lugar? Eu estava levando para pesquisar. Tato! Você estava levando para pesquisar. O que você está fazendo com a pessoa? Não tem nada de mão. E eu não sei se que tem alguma coisa que tem. Você está tudo bem? Eu já me ensinou o que você está fazendo. Então, todos os sentidos estão voltando. Eu não tenho medo de ter que ter que ter que ter. Eu não tenho que ter que ter. Eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Eu tenho que ter. E aí 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 Ai meu Deus, calma Foda-se, eu quero as waifas Foda-se Bem, praticamente Agora a gente tem oito pessoas Temos duas equipes completas O que eu acho, né Que esses eram Porque eu ia comentar isso Que teve a skit desses dois Sobre o Yuri e Arita, né Praticamente seriam esses Os casaisinhos, tipo a estéreo Com o Flynn, obviamente O cara com aquela menina dele, ou com o Rapido Se ele quiser, vai que O Raven com A minha waifu E o Yuri com Arita, seria isso? Então, não sei Use os dois logo, sei lá Como foi? Yuri, você viu a sua arma Não, não, não Eu acho que o Ken e o Ono É um pouco diferente de usar Eu acho que o Ken e o Ono Eu acho que o Ken e o Ono Olha Se me deixar Eu faço Então eu ia falar Tem alguma coisa aqui? Eu vi que tinha uma escada Para esse lado Acho que não, né Fica a mesma coisa É, só que aqui a gente subiria aqui Ué, whatever Daria para descer ali, mas Cinto rebitado Cinto de couro Cinto rebitado Ok Bem, acho que agora É enfrentar o Uragul, né Uragul não Bárbaros Bárbaros Oh, pera Antes disso Que se for ali mesmo Tem uma coisa que eu quero fazer Que é salvar Porque eu não quero ter que Passar por tudo isso aí de novo, não Assunto delicado E esse é o Não é É Eu En A Eu 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 Mano, olha esse cara, velho, beleza, né? Ah, tá, eu quero ver, tem algum item aqui embaixo Ah, é só a saída mesmo Ok Peraí, se eu... Você tá trancado devido a uma força Então a gente tem que entrar por dentro mesmo pra salvar Hum, tudo bem Nossa, é legal que é prisão dos caras no térreo, tá ligado? Tipo, escapou da prisão, sai pela porta, tchau, tá ligado? Ah, também que não tem um encada, né? Então, é, faz sentido Licença, senhor Tá, eu quero salvar o jogo só por desencargo de consciência Que já viu, né? Por quê? Já viu, né? Tá, vamos salvar Na verdade Aí, vamos salvar aqui Ok E agora a gente vai lá enfrentar o Barbaros Eu não preciso comprar nada, então Whatever Ok Agora subir E ver Tudo bem que pode ser que a gente tenha que subir mais Eu não tenho certeza Então, essa aqui é aquela torre do deserto Que tava cercada, né? Tô naquele redemoinho Juntos de novo Eu não preciso comprar nada, né? E aí, eu não preciso comprar nada, né? E aí, eu vou pegar nada 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 Porque ele já não tem muito lugar pra agrandar por aqui Então, e aí Ah... 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 Tchau. Você não conseguiu parar? Desculpem... Eu não consegui ir para o Dungrest Você conseguiu fugir com isso? Não tem nada de rir, não tem nada de rir, não tem nada de rir Eu disse que iria para mim Eu não consegui ir para uma pessoa E não tem nada de rir, não tem nada de rir É isso mesmo, você diz uma boa coisa O que você quer dizer? O Sr. Esterize... Carol, você tem que fazer isso. Você tem uma força muito importante. Sim, claro! Vamos lá, vamos lá! Não é ruim, mas você não pode me arrumar? Você tem que vergonha. Eu entendi. Que porra é aquela que ensinou? Ah, eu não tenho nada a gente, mas não me preocupe. Eu sou o Judas, por favor. Ah, eu sou o Judas. Ah, eu sou o Judas. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Isso. Mano. Ok, eu quero pegar aquele baú. Eu quero pegar aquele baú. Holy, tem dois inimigos aqui. Tá bruxa. Calma. É, a gente mágica. Ah, isso aqui já tá quase morto. Ok. Ok. O Flint chegou pronto pra subir de nível, né? Kuruma. Kurama. Pegar uma cube aqui. Ok. Quem sou eu para reclamar? Tem algo aqui, tem uma bruxa. Ali não tem nada. É, até dá pra grandar por aqui. Não é um problema tão grande. Comenta. Comenta. Tem alguma coisa pra abrir, né? Lama oldeira. Tem uma scrapa de Science. Você, sabe. Eu vouları ver. Tem alguma coisa do plano da minha dele? Tem alguma coisa que tem fixação. Depois você sair atrás. Tem alguma coisa que a gente vai levar em queen. Tem uma boa onda, né? Como? Talvez, se você pensar em você. Não sei, não? Você... Se você não me enganar, não sei se você não me enganar. Espera! Você não é sempre me enganar? Não, não. Então, vamos procurar alguma forma. Ah, então pera, se eu... não. O que é que você está fazendo? Mas não é possível que você não tenha me convidado a Lina. Você não pode se juntar com o time de dia, você. Isso é o que você está fazendo. Você vai derrubar! O que é isso? Ok. Ok. Tudo bem. Ah, você está aqui? Obrigado. Mas, não precisa de preocupação para mim. Por isso, é preciso ter cuidado para os outros. Eu não sei onde os inimigos estão. Ah, sim. Tenho cuidado. O que é que você está falando? É uma espécie de espécie. Ah, eu acho que você está com medo. É um amigo que você está com medo. Eu não tenho certeza de que você está com um amigo que está com um amigo. Agora, eu quero que você tenha um amigo que não se esqueça. Ah, foi. Ah, a Julie está com medo. Tá no foda-se, tá ligado? Bem... A gente tem que... Hum... É... Bem... A gente tem que descobrir alguma maneira para fazer isso aí de subir. Mas, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou, vai poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim. E estar recebendo as atualizações só até no YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo nós estamos no Twitter e no Discord do canal. Não dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou... Fui.